PAPO NA FLORESTA Com o Jean Nunes Jean, vamos começar então falando Um pouquinho aí, quem é Jean Eu sou o Jean Nunes, mais um ser Neste universo complexo Onde habitam outros seres também Mas eu sou Ator do teatro experimental De Alta Floresta Há mais de 15 anos Também sou professor De História do Estado de Mato Grosso E também leciono na rede Privada Eu sou um matogrossense De coração que migrou muito cedo Para cá, para essas terras Que vêm lá das terras de Minas Gerais Jean, eu queria começar falando Do que tem mais me incomodado E o que me motivou a começar Essas prosas Enfim, usar esse espaço das redes Como que tem sido para você Essa experiência de quarentena Essa questão Da quarentena Ela me pegou bastante De surpresa Porque a questão do tempo Na nossa vida Ele vem sendo Gradativamente Cada vez mais Encurtado Diante das nossas ações Do que nós estamos fazendo No nosso dia a dia E de repente Eu senti como se nós Tivéssemos tirado o pé do acelerador E É como se o carro Tivesse parado E não tivéssemos Tido o tempo De estacionar esse carro Ele parou de uma vez No meio de alguma coisa E aí nós não tivemos O tempo de colocá-lo No estacionamento Ou na garagem Aí eu comecei A revisitar obras Ler algumas coisas Assistir vídeos Na internet Principalmente Coisas ligadas ao teatro Também comecei A ler mais Sobre essa doença Ficando em casa Você acaba inventando Receitas para poder fazer Algum prato diferente Para poder se alimentar Enfim Você acaba se reinventando Você percebe que As coisas simples Mesmo que estavam De certa forma Sendo deixadas de lado Como o ato De limpar uma casa De tirar uma teia de aranha De arrumar uma goteira Então Esse tempo Eu acabei Por enquanto Eu acabei administrando E dividindo Com essas pequenas tarefas Que vão desde uma leitura A esses pequenos reparos Em casa Ou uma receita nova Para poder fazer Para tentar ajudar A companheira em casa Enfim E é louco Você falar Essa sua Essa sua Comparação Com um movimento Constante Que a gente estava Acostumado com esse movimento Com esse fluxo E de repente Isso para E a gente tem Esse momento De E agora O que está acontecendo Então a gente está aprendendo E é uma Assim Nós somos uma geração Que a gente A gente Nunca Nunca passamos por isso É algo extremamente novo Para a humanidade Então Para nós Então Mas é muito louco Pensar nisso Por mais que Você que é da história Por mais que você tenha Estudado Sei lá Peste negra Gripe espanhola Ou fenômenos Na história Que tem a ver Com essas pandemias Mas nada comparável Ao que está acontecendo agora Porque assim Em dias Isso alcançou O mundo inteiro E é algo Uma novidade Eu acho Inclusive Do ponto de vista histórico As outras doenças Como a peste negra Ela Ela demorou um pouco Para se espalhar E isso é facilmente Explicável E fácil de entender também Porque nós estamos Vendo um mundo globalizado Onde tudo chega Muito rápido E se vai também Muito rápido Algumas coisas Como por exemplo A questão da informação Ela chega E se você não consegue Filtrar Ela já se vai E aí vai chegando Outras coisas E acaba atropelando Que você não consegue Gerar nenhum conhecimento Algo que Te dê Algumas Clarezas Neste momento De De pandemia De coisas acontecendo A peste negra Ela acontece De maneira Mais localizada Claro Ela já começa Num continente E é transportada Para outro Como nós sabemos Ela é oriunda Da Ásia E acaba indo Para a Europa Só que Isso acaba Afetando muito mais Os europeus Do que os próprios Asiáticos Ali Depois nós vamos ter Alguns outros exemplos De epidemias Como a gripe espanhola Que acaba afetando Boa parte do mundo E no Brasil Provocou um caos Provocou um caos Onde medidas Como as que nós Estamos tendo Hoje Foram adotadas Medidas de isolamento As escolas Tendo que suspender As aulas E também E que provocou A morte De milhares De pessoas Só que Ela chegou De maneira Muito mais Lenta E as pessoas Não tinham Informação Não tinha Esse tanto De informação Que nós temos De acontecimento Dessas doenças Em outros países Estava rolando Na Europa Mas não chegava Com o mesmo fluxo Que chegam Para nós Como por exemplo O início Da pandemia Lá na Na província Da China Quando estava Acontecendo lá Nós já estávamos Sabendo aqui Quando foi para a Europa Nós já estávamos Sabendo aqui Dá uma impressão Né gente Que o tempo Da doença Se espalhar E o tempo Da informação Sobre a doença Foi muito próximo Aí né E aí é algo Muito louco E que de novo A gente Nunca viveu isso E nem sabe Como Como passar Por isso Talvez seja Esse treinamento Muito grande Como que você percebeu Esses impactos Na sua rotina De trabalho Seja no seu trabalho Como artista Ator Membro do teatro E também Como professor Como que você tem Tentado se adaptar Com isso Está dando aula online Não está dando aula Como é que está sendo A sua vida De artista Professor Nesse momento O impacto Ele foi direto Na minha vida Nas minhas duas profissões Enquanto professor E enquanto ator Porque os dois Os dois segmentos Eu lido com pessoas Eu trabalho com plateias Eu trabalho com públicos Em sala de aula Então eu tenho pessoas O tempo todo E por isso que eu digo Para você Que foi como Parar o carro E não dar tempo De estacionar Mesmo o Estado Do ponto de vista Do ensino Estava preparado Para esse Parar imediatamente Então Agora que o Estado De Mato Grosso Está pensando E está disponibilizando Alguns materiais Para que nós Possamos De certa forma Atender Minimamente O estudo A distância Com os estudantes Porém Nós sabemos Que há uma grande Deficiência No Estado E que nem todos Os estudantes Têm acesso A internet Ou até mesmo Alguns Que como A proposta também É utilizar De alguns De alguns canais De TVs Como a TV Assembleia Nem mesmo Todos os lares Incrível que pareça Em pleno século XXI Não tem As famílias Não tem ali Internet E muitos Também Não tem Aparelho Televisor Tem também Uma questão Além de Ter pessoas Que não conseguem Ter o acesso Mas que também Do uso Que se faz Desse recurso Às vezes a pessoa tem Mas ela não sabe Isso com outro fim A não ser Ficar nas redes sociais Curtindo Coisas Uma vez Eu fiz Uma pergunta Em sala de aula Para os estudantes Quem aqui Na sala de aula Tem E-mail Aí eles Não Um ou o outro Responderam Aí eu perguntei Quem sabe Acessar o e-mail Sabe Disparar o e-mail E tal Aí eles falaram assim Eu não sei Aí eu perguntei Mas quem aqui Possui Alguma Alguma rede social Como por exemplo Facebook Ou O próprio WhatsApp Eles falaram Todos Basicamente Possuíam Então Eles utilizam Essas ferramentas Tem um e-mail Mas Porque necessita Para poder Você ter acesso A essas redes Como por exemplo Facebook Você precisa ter um e-mail Mas eles não sabem Utilizar esse e-mail Igual você falou Eles não sabem Utilizar essas ferramentas E muitas vezes Também A internet Que eles utilizam Nos celulares Elas não Elas Essa internet Ela não possui Força suficiente Para que eles Possam executar tarefas Que exigem Uma velocidade maior Então Isso vai ser Extremamente complicado E Eu não sei Qual que vai ser A saída Que o governo Vai buscar Para tentar Chegar ao máximo De pessoas Deixa eu mudar Um pouquinho A prosa Trazendo para Outra floresta Para o nosso lugar Onde nós estamos Como você tem percebido Você tem saído E quando você sai Quais as impressões Que você tem Como você percebe A cidade Se colocar Perante Essa questão Eu percebi Eu percebi Eu tentei Estou tentando No primeiro Tentei No primeiro momento Estou tentando Até hoje Manter o máximo Isolado Possível Mas Nas minhas saídas Que são necessárias Como por exemplo Para ir ao mercado Para fazer o abastecimento Eu comecei A observar Que a cidade Ela Está De certa forma Negligenciando Uma série De coisas A primeira É a questão De seguir Os decretos Tanto os decretos Estaduais Como os decretos Municipais Já teve um momento Que ela teve Uma atenção maior Para esses decretos Que você percebeu Que houve fechamento De comércio As pessoas Estavam todas Todas Numa mesma Sintonia De certa forma Não sei se provocada Pelo medo Mas elas estavam Numa certa Sintonia Agora Quando eu saio Para a rua Eu vejo Que as pessoas Estão Pegando Aquilo que é Mais fácil Para se fazer Como é Como eu posso Citar aqui o exemplo Do uso De máscaras Como se fosse A coisa Que Livrasse A maioria delas Deste vírus Quando nós sabemos Que não é Isso que vai nos livrar Do vírus Por quê? Porque a máscara É uma das medidas Mas o vírus Ele é transmitido Através De diferentes formas Ao mesmo tempo Nós temos que entender Que Essa normalidade Ela ainda aparece Com um pouco de medo Para algumas pessoas E Muitos Ronaldo E agora Fazendo uma reflexão Muitos Estão Ainda Trabalhando Porque Muitos Não tem Como ficar Em casa Sem trabalhar Porque nós sabemos Que nem todos Conseguiram Acessar Os recursos Disponíveis Para poder Ficar em casa Outros Estão 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 Neste momento Eu vejo Que tem Pessoas Que estão Seguindo Uma política Que vem De esferas Maiores Entende? São levadas Pelo discurso Que Não é Muito Um discurso Científico É um discurso Muito mais Voltado Para a questão De um discurso De uma política E que é uma Política Partidária Que é essa Tentativa De Ignorar Uma coisa Séria Trazendo Para uma Coisa Muito Mais Voltada Para o Campo Da Conspiração Que nós Sabemos Que não É Quem está Por trás De tudo Isso Para passar Essas Informações De forma Série São cientistas São pessoas Que debruçaram Sobre o tema Que estão Estudando o tema Para nos orientar Da melhor Forma E tem Pessoas Aqui na Nossa Cidade Que seguem A mesma Dinâmica De pessoas Que estão Em um Outro Universo Que inclusive Se porventura Ficarem doente Não vão Cair nos Suos Nós sabemos Disso São pessoas Que tem Condições De ir Para os Melhores Hospitais Muitas Pessoas Motivadas Por esses Discursos Que vêm De outras Esferas Acabam Pegando Esse Barco O que Pode Levar Não somente Essas Pessoas Que estão Entrando Nesse Barco Mas Todas as Pessoas Que estão Próximas Deste Rio Que ele Navega Entende Nós Estamos Falando De algo Que está Afetando O mundo E as Pessoas Incrível Que pareça Estão Minimizando Isso Em algum Grau Aqui em Alta Floresta Então Isso é Preocupante Nós vimos Que rolou Manifestações Pedindo Para a Reabertura De vários Segmentos Se não Todos os Segmentos Mas de vários Segmentos Aqui Já Para buscar Essa Normalidade É Óbvio Que a Gente Compreende Essa Essa Preocupação Das Pessoas Da Subsistência Do Trabalho É A Empresa Pode Pode Falir É Isso Tudo É Verdade Mas Também É Verdade Mas Também É Verdade Que Existe Uma Pandemia Que Existe Um Vírus Que Provoca Uma Doença E Que Essa Doença Covid 19 Ela Ela Tem Uma Letalidade É Alta Em Determinado Um Grupo De Chamado Grupo De Risco O Mundo Inteiro Tem Dado Grandes Exemplos Para Nós Então A Gente Achar Que Essa Discussão É Discussão Disso Ou Aquilo É Um Equívoco Um Erro Tremendo Porque E Aí Essa Estratégia De Desacreditar A Ciência De Menosprezar Todo Um Conhecimento Científico Construído Em Cima Disso É Muito Irresponsável É Muito Irresponsável Assim como Seria Também Extremamente Irresponsável A gente Não Falar Que Sim As Pessoas Também Precisam De Ter Uma Fonte De Renda Mas Cadê O Estado Nessa Hora E O Próprio Estado O Governo Tem Feito Uma Política Incentivando As Pessoas Irem Para O Trabalho E Tentando Se Isentar De Uma responsabilidade Que é Dele Dele Ele Precisa Garantir Que as Empresas Não Quebrem Precisa Garantir As Políticas Para Passar A Crise E Depois Retomar Tem Uma Coisa Ronaldo Que a Gente Precisa Levar Em Consideração Aqui No Mato Grosso E Principalmente Em Alta Floresta Mas Mato Grosso Como Todo Se Nós Pegarmos Mato Grosso Do Ponto De Vista Demográfico Nós Somos Um Estado Que Temos Uma Das Menores Densidades Demográficas Do País Isso É Interessante Porque Nós Conseguimos De Certa Forma Em Algumas Interessante Porém O Que Nós Temos Que Entender É Que Esse Distanciamento Ele Traz Para Nós Uma Reflexão De Como Que Eu Vou Fazer Para Não Ter Casos Na Cidade E Se Porventura Ter Um Caso Ou Como Nós Já Tivemos Como Cuidar Disso Para Que Isso Não Se Multiplique Porque Agora Que Nós Temos Um Pouco De UTI Aqui Em Alta Floresta Mas Nós Não Tínhamos Até Pouco Tempo Foi Inaugurado Agora Dia Primeiro De Abril Então Assim A Densidade Demográfica Ela Conta Porque Nós Não Vamos Ter Aqui Nunca Vamos Ter O Mesmo Tanto De Casos Como Tem São Paulo Porque São Paulo Nós Sabemos Que Só A Capital Aproxima 12 Milhões De Pessoas O Estado Todo De Mato Grosso Não Chega A 4 Milhões De Habitantes Então Mas Nós Temos Que Entender Também Que Nós Não Estamos Isolados Do Resto Do País Nós Tínhamos Aqui Um Aeroporto Funcionando Até Poucos Dias Nós Temos Rodoviárias E Ônibus Que Chegam De Diferentes Lugares Nós Temos No Mínimo Seis Cidades No Entorno De Alta Floresta Que Necessariamente As Pessoas Vêm E Passam Por Alta Floresta Agora Eu Queria Chamar Atenção Nós Já Temos 30 Bairros Em Cuiabá Que Já Houve Comprovação De Casos E Se a Gente Pensar Se houver Um Crescimento Muito Acelerado Em Cuiabá Aumenta Também A chance De Chegar No Interior Porque Qual A cidade Quantas Pessoas Nós Conhecemos Que Tem Familiares Parentes Em Cuiabá E Que Não É De Se Assustar Se Muitas Pessoas Imagina Que Cuiabá Vai Ser Grande Que A Coisa Começa A Tomar Proporções Indesejadas Muita Gente Que Está Lá Vai Falar Vou Tentar Me Proteger E Vai Para O interior E Aí Sabe Se Não Dá Para Ser Negligente Todo Falando Que Nós Vamos Ter Um Novo Mundo Que O Mundo Pós Pandemia Será Muito Diferente Do Que Esse Nós Vamos Ter Que Nos Adaptar E Que O Mundo Que Nós Conhecemos Já Não Existe Mais E Nós Teremos Que Nos Adaptar Um Novo Como Você Vê Essa Realidade Será Que A A Entrar Realmente Num Mundo Diferente E Que Diferente É Esse Você Imagina Um Diferente Positivo Um Diferente Enfim Como Que É Esse Mundo Novo Se É Que Você Acredita Que Nós Teremos Inauguraremos Uma Nova Forma Um Novo Mundo A Partir De Agora Eu Acredito Que Não Seja Um Novo Mundo Mas Nós Vamos Ter Que Repensar E Ter Novas Atitudes Principalmente Atitudes Que Vem A Ser Um Pouco Mais Humana Nós Temos Vamos Ter Um Pouco Mais De Cautelas Com Várias Coisas Nós Vamos Pensar Um Pouco Mais Antes De Pensar No Outro Antes De Pensar Necessariamente No Lucro Porque Nós Vimos Que Essa Pandemia Ela Vem Para Fazer Mais Um Teste E Escancarar Um Sistema Que É Muito Egoísta Individualista E Exploratório Que É O Sistema Capitalista E Nós Sabemos Disso Por Que Porque Se A Pessoa A Maior Parte Das Pessoas Que Estão Aí Na Medida Do Possível Tentando Quebrar Essas Orientações Que Vem Da OMS Elas Estão Fazendo Isso Em Nome De Um Sistema Se Nós Estivéssemos Pensando Realmente No Bem-estar Do Outro Ou No Bem-estar Social O O Estado Seria Mais Responsável Com Essas Ações Então As Pessoas Elas Vão Começar A Pensar Que Nem Tudo Vai Ser Em Nome Do Lucro E Eu Também Acredito Ronaldo Que Nós Nós Criamos Muito Mais Afetividade A Partir De Agora Reforçou Um Pouco Daquilo Que Já Vinha Sendo Que Essas Afetividades Virtuais Eu Penso Que Isso Vai Dar Também Uma Não Sei Se Uma Esfriada Ou Uma Resfriada Não Sei Qual Que Seria A Palavra Correta Mas Parece Me Que Isso Vai Dar Uma Pequena Distanciada Naquela Questão Que Nós Tínhamos Da Afetividade Precisamos Reconstruir Esse Afeto Depois Que Passar Essa Questão Dessa Pandemia E Que Nós Possamos Conseguir Fazer Esse Contorno E Voltarmos A Ser Um Pouco Mais Próximos Ao Ponto De Cuidarmos Uns Dos Outros É Interessante Você Falar Isso Porque Nós Somos Do Teatro Nós Somos Atores De Teatro E O Teatro É Uma Arte Da Presença É Uma Arte Do Encontro Da Reunião De Pessoas No Mesmo Lugar No Mesmo Momento No Mesmo Tempo Que Você Fala Do Afeto Porque Também É Esse Lugar Do Afeto O Como Nós Vamos Fazer Teatro Depois Como O Teatro Está Sendo Impactado Na Primeira Ou Segunda Pergunta Quando Você Perguntou Das Minhas Afazeres Eu Não Respondi Sobre Teatro O Teatro Eu Confesso Para Você Que Está Sendo Um Pouco Mais Complicado O Meu Pensar Sobre Teatro A Não Ser Ler E Assistir Alguns Vídeos Disponíveis Porque É Isso Que Você Falou Teatro É o Espaço Do Afeto É Arte Do Encontro E Por Mais Que Nós Estamos Aqui Eu De cá Você De lá Nós Não Estamos Sentindo Aquela Energia Que A gente Gere E Que Ela Nos Conecta Ali Quando Nós Estamos Apresentando Quando Nós Estamos Ou Até Mesmo Debatendo Alguma Coisa No Universo Da Arte Eu Penso Que É Isso Nós Vamos Ter Que Nos Reinventar Do Ponto De Vista Dos Encontros Porque As Pessoas Sempre Vão Ter Um Pouquinho De Receio De Estar Aglomeradas Por Isso Que Eu Falo Para Você Dessa Desse Contorno Para Fazer As Pessoas Adquirirem Novamente Esse Contato Para Poder Chegar Novamente A Essas Pessoas Já Era Difícil Ronaldo Já Era Difícil Para Nós O Teatro No Brasil Ele Todo Dia Ele Ele Se Alimenta De Uma Coisa Chamada Desafios Todos os Dias Nós Nos Alimentamos De Desafios E Desafios Quando Eu Coloco Desafios Eu Posso Citar Um Exemplo De Desafios Permanecer Fazendo Teatro Ao Mesmo Tempo Que O Teatro Tem Um Grande Desafio Pela Frente De Como Nós Vamos Conseguir Reinventar Coisas E Como Nós Vamos Conseguir Garantir Essa Essa Coisa Crucial Fundamental Para o Teatro Que é o Encontro Então tem Um Desafio Até que A gente Tenha Remédio Cura Tudo isso Vai existir Sim Receio Mas ao Mesmo Tempo O Teatro Também Acaba Teatro E arte Como um Todo Mas o Teatro Enquanto Uma arte Presencial E As Outras Artes Da Cena Mas Que Essa Função De Proporcionar Esses Espaços De Encontro Físico Encontro Real Entre as Pessoas Parece Que é Uma Grande Carência De Todos Nós Acho Que Tem Um Desafio E Uma Responsabilidade Ao Et U U U U U U U U U Vigra Ótica